Gente, uma notícia pra você agora da área da educação. Preste bem atenção, você deve estar sabendo que o governo aí, certo? Está reformulando o ensino médio. Isso tem causado manifestações entre os alunos do próprio ensino médio, não somente em Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, várias cidades do Norte pioneiro e em várias cidades do país. E você vai receber os detalhes na reportagem especial da MPTV a partir de agora. Centenas de estudantes realizaram protestos nessa manhã de quarta-feira, dia 5, no Paraná, contra a reforma do ensino médio, anunciada pelo governo federal no dia 23 de setembro. Houve manifestações registradas em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, além ainda de outras cidades do Norte pioneiro. A medida provisória sobre a reforma ainda terá de ser aprovada pela Câmara e pelo Senado, caso contrário, perderá o efeito. A primeira mudança importante determinada pela reforma é que o conteúdo obrigatório será diminuído para privilegiar cinco áreas de concentração, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. O segundo destaque da reforma será o aumento da carga horária. Ela deve ser aumentada progressivamente até atingir 1.400 horas anuais. Atualmente, o total é de 800, de acordo com o MEC. Com a medida, a intenção do Ministério da Educação é incentivar o ensino em tempo integral. E para isso, prevê programa específico com 1 bilhão e meio para incentivar que as escolas adotem o ensino em tempo integral. E para você, então, mais uma notícia especial para você aqui, reportagem especial da NPTV. E olha só, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Exatamente, deixe a sua opinião. O que você acha da reformulação do ensino médio? Você concorda ou você discorda? Deixe o seu comentário aqui, beleza? Lembrando que essas e outras notícias, você assiste, exatamente, você assiste as notícias aqui na NPTV. É só acessar o site www.nptvweb.com.br